Música Foram entregues na tarde desta sexta-feira na Casa Branca, sede do governo na Expo Inter, seis licenças ambientais de instalação para sete novos empreendimentos de pequenas centrais hidroelétricas, as PCHs. Juntos, os empreendimentos vão gerar 8,75 megawatts, o que representa energia para 25 mil residências. Esse é o primeiro momento, depois quando lançamos o início do processo de entrega dos licenciamentos para as 91 centrais hidroelétricas pequenas. São seis agora, e esse é o período melhor porque é o começo de uma grande caminhada e dentro de pouco tempo, evidentemente, vamos chegar às 91. Então, isso é um caminho sem volta. E com certeza que estão no conjunto todo das 91 pequenas centrais hidroelétricas, representam um investimento de 3 bilhões de reais. E esses 3 bilhões de reais de investimento vão representar também oportunidade de trabalho, de emprego, portanto, e de renda para as famílias que vão trabalhar, que vai dar oportunidade de trabalho para, no mínimo, 12 mil pessoas. Isso é uma maneira de promover o crescimento, o desenvolvimento e a produção de energia, que é extremamente importante para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. A secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, destacou que as centrais irão beneficiar principalmente os agricultores dos municípios de Santa Bárbara do Sul, Gaurama, IP, Vista Alegre do Prata, Boa Vista do Buricá e Santo Augusto. Essas barragens vão servir para o interior, onde a agricultura é muito forte e tem tudo a ver com a Expo Inter. Energia de qualidade para uma cidade muda tudo, até a possibilidade de irrigação, que para irrigar precisa motor, o motor precisa de energia. Aliás, é necessário para tudo, para ter internet, para consultar a questão climatológica, então energia é importante para tudo. E por que na Expo Inter estão te respondendo? Porque o agronegócio é que vai se beneficiar, tendo em vista a localização desses empreendimentos.